Oi, pessoas aqui do Ateliê de Pedacinhos, Petwork. Vamos pra nossa dica 3. E aí, tá gostando dessas dicas? Então, hoje, ó, a nossa dica vai ser essa aqui. Vamos continuar com curvas, tá? Então, um exercício bem simples e bem lindo que fica ótimo em base. Então, eu vou fazer assim, ó. A letra E, ok? Só que quando eu chegar aqui no meio, eu vou fazer aqui de novo uma letra E pra baixo. Então, vai ser uma letra E pra cima, uma letra E pra baixo. Eu posso fazer ela distante, ó, uma da outra, ou posso fazer, olha, ela bem juntinha. É importante, antes de você ir pra máquina, que você faça um exercício no papel, para que o seu cérebro memorize e sua coordenação motora já esteja habituada com esse comando. Então, vamos lá. Como a minha agulha tá aqui, eu vou começar com o E de cabeça pra baixo. A mãozinha é bem próxima do pezinho de quilte. Você não precisa correr, ó, fazer o meu movimento e já encaminham pro próximo. Vou colocar mais pertinho, pra você ver. Aqui. Aqui. Então, aqui. A minha mão, ela que tá fazendo o meu pano fazer esse movimento. Agora, eu vou fazer mais juntinho, ó. Eu tô obedecendo esse limite aqui, tá? Olha, eu vou fazer mais fininho, ó. Quase bem pertinho, olha. Isso embarra, gente. Fica show. Gostou? Gostou? Então, se gostou, compartilha. E mais um exercício de quilte pra você. Então, temos a dica 1, a dica 2 e a dica 3. Ok? Um beijo bem grande pra você.